Eu não vou ouvir de você, mas eu vou botar o meu corpo Se esqueça de eu ver com você Eu quis ficar perto de você, não sei Mas a vida que diz o sol A vida que diz o sol Eu não vou ouvir de você, não sei Mas a vida que diz o sol A vida que diz o sol Eu não vou ouvir de você, não sei Mas a vida que diz o sol A vida que diz o sol Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Não se esqueça de mim Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Nossa canção de amor vai ser o meu amor A gente vai fazer o meu carasval A gente vai fazer o meu amor Não se esqueça de mim Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Não se esqueça de mim A gente vai fazer o meu carasval Não se esqueça de mim Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Tô longe de você, mas vou botar o meu amor Tô longe de você, mas vou botar o meu amor